A gente não parece muito, mas mano, você começou no rap, com quantos anos você começou a sua fita? Acho que comecei com uns 15, 16, tá ligado, mano? Porque eu já gostava muito de música, já, mano. Já era sempre, tipo, sempre ligado, pá. Aí eu comecei a fazer funk primeiro, tá ligado? Aí mudei pro rap. Funk, mano? E isso vem ao Inici daí, né? É, por isso que meu nome é Deu e Me Sigo, tá ligado? Que eu nunca, nunca, eu pensei em tirar umas vezes, mas daí, ah, tá conhecido já, assim mesmo, deixa assim mesmo. Aí eu comecei com esse nome, aí depois eu mudei pro rap, aí depois eu fui pro trap, tá ligado? Mas por que você decidiu mudar do funk pro rap, mano? Do trap, né? Ah, porque eu já escutava também, tá ligado? Eu achava da hora, pá, eu fazia também os bagulhos, comecei a escrever uns bagulhos, comecei a gravar. Aí eu mesmo me produzia, tipo, que na época não tinha dinheiro, também não tinha, tipo, é como é que fala? Na minha cidade não tinha estúdio da hora pros caras fazerem uns beats pra mim, tá ligado? Onde você morava? Em Tapetininga. Você mora lá, né? É, lá no interior de São Paulo. É quanto tempo daqui pra lá? Duas horas, mais ou menos. Caralho, jato. Duas horas. E você não pensa em vir pra cá, não? Porque, tipo assim, imagina, todo o trampo que você vai fazer, duas horas. Eu pensava isso, mas eu gosto muito de ir lá, tá ligado? Calmão também lá. Eu não gosto, tipo, aqui é da hora, você não gosta do buco-buco, tá ligado? Para São Paulo. Aqui é buco-buco do caralho. É, eu fico lá que mais calmo mesmo. Caralho, mano. Eu ia ficar meio, tipo, ah, tem que ir pra São Paulo de novo. Pô, imagina no estúdio, mano, que todo mundo fica lá horas tomando um drink, aí pegava de volta. Meu Deus. Caralho, é verdade, mano, pra você pegar a sessão de estúdio assim... Não, deu de uma aí, né, mano? Pega um hotelzinho e pá. Fala, vou ficar aí uma semaninha. É, já falo dos bagulho também. Mas quando você entra pra cena do rap, mano, você já tava com os mando, a recade, como foi o bagulho? Então, quando eu entrei, não conheci os caras, mano, tá ligado? Quando eu tava fazendo trap. Tipo, comecei fazer trap em 2014, 2015, comecei a postar uns bagulho em 2015 na internet, tá ligado? Aí, tipo, essa época, tipo, eu não lembro de que, não sei o que, acho que eu não lembro que ninguém fazia, tá ligado, mano, na época. Tanto é que depois eu comecei a reparar, não, eu quero pegar uns caras pra fazer uns fit, pá, sei o quê. De trap, eu comecei a olhar melhor assim, daí tinha a recade e o Rafa Moreira, tá ligado, na época. O da Lua, daí... Peguei, chamei os caras e comecei a fazer fit dos caras a partir daí. Daí eu que entrei na recade também. Aí, eles chamaram pra fazer o primeiro show em São Paulo. Primeiro show da minha vida, tipo, eu nunca tinha feito um show, tá ligado? Caralho, velho. Mas com quem você que fez a conexão com a recade? Com o Dereck? Foi. Você deu um salve nele? É. Ele falou também do lado dele, mas eu não lembro de onde vocês se trombaram. Você mandou mensagem... Porque, tipo, ele não é de São Paulo. É, então, caralho. Como que você veio pra cá, assim, e conheceu os moleques do nada? Tipo, na internet, tá ligado, mano? Procurando esse bagulho de fit, eu acabei conhecendo eles, pá, os caras. Aí você colou pra cá pra ter pra ver isso com os caras? Aí os caras falaram, ô, cola aqui, não é fazer um show aqui no Morpheus, pá, na época. Morpheus. Daí eu colei. Nem tinha dinheiro pra colar ainda. Eu falei, ô, mano, presta um sequentão aí pra mim colar no show dos caras. Quero cantar lá, pá. Ele prestou. Caralho. Daí eu colei. Daí foi o primeiro show que eu fiz, mas São Paulo. E foi da hora, foi da hora, foi da hora. Foi da hora, foi da hora. Porque às vezes você fica... No primeiro show você fica nervosão, às vezes você faz meia bosta. Nossa, eu fiquei muito com vergonha, mano. Porque, pô, assim, na hora que você... Antes você era muito mais, tá ligado, mano? Tipo, muito tímido mesmo. Eu fiquei, tipo, parado no palco, tá ligado, mano? Cantando parado. Moro no bolso. É. Nossa, mano. Na hora que chama o seu nome, você entra, você olha aquela galera, você fala... E agora? Primeira vida de fora, mano. E agora? Como é que foi o seu primeiro show que você fez de DJ? Eu tava bêbado. Porque achou que eu só ia conseguir bêbado. É, aí eu não lembro muito bem. Mas falaram que foi legal. Já tive show que eu não lembro, que eu fiquei muito louco. Festival da Condizila. Eu fiquei tão louco, família. Eu fui em Florianópolis nesse show, eu fiquei tão louco que eu não lembrava que eu fiz o show. E, tipo, eu entrei depois do Guimê. E aí eu fiz um show doidaraço. Não lembro. Eu arrumei treta. O Bin Laden ficou puto comigo. Viralizou um corte aí no Danilo. Tipo assim, pô, pro DJ, nada a ver tocar o maior hit do próximo, se num festival, o DJ tem que encerrar com a musiquinha normal. Aí eu fui e encerrei com a música do Bin Laden, que tava em alta. E o Bin Laden era o próximo, a entrada, a música de entrada do Bin Laden era essa e eu finalizei com essa. Aí os produtores, eu falei, mano... Fizerem isso com nós já, mano. Isso é muito ruim, né, mano? O Beto ficou muito puto, mano. Vem, mano? Eu falei, ele fez assim, ó. Eu já errei de assim, isso é ridículo. Era o nosso show da Recade, daí os caras tocou o Plaque Tudor no final, tá ligado? Aí beleza, como é que eu canto agora? Aí nem sem entrar em seguida, entendeu? Nossa, é louco, cachorro. Não, e na hora que ele tocou, todo mundo esperando eles, né? Cantando muito, cantando muito. Vocês entraram puto? Nossa, isso aí ficou... É, mano. Bota, velho. Eu lembro. Rouba a brisa, né, mano? Rouba a brisa. Da vibe do show, né? É, é louco. O que vocês dão, tipo, mano? Esperando... Como é que vai ser Plaque Tudor com esses caras? Tá esperando pra nós cantar. Mas vocês entraram com o Plaque Tudor? Geralmente começa só um pouquinho, entendeu? Só pra dar uma que vai encerrar. Aí encerra, né? Puta que pariu, mano. Isso é um vacilo, DJ. Não faço isso. Mas eu não sabia que eu era o Bilhaden atrás de mim, mas foi uma bosta. Foi no show do Guilherme, você que falou? Não, era um festival da Condizila. Todas as artes da Condizila viajou.